E aí galera, beleza? Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Ops 3, estamos aqui no Dominationzinho, só que estamos na segunda rodada aqui bem de boas, estamos matando um pouquinho, mas fazer o que né, estamos matando um pouquinho, hoje a gente não está jogando tão bem, mas vamos que vamos mano, vamos tentar dominar a Alpha aqui, aí o time te matou, vamos que vamos mano, a gente está 15-7, então vamos que vamos mano, deixa aquele like aí já no começo do vídeo, se você estiver gostando, já pegamos uma unidade IG aqui se não me engano, se esse é o nome do Kill Street mesmo, que eu não lembro, então já deixa aquele like no começo do vídeo aí para ajudar o canal, beleza? Então vamos que vamos mano, se puder compartilhar aí nas redes sociais, ajuda bastante, então vamos que vamos velho, vamos tentar fazer um score delícia aqui, não sei se vou estar conseguindo, olha o caralho mano, o BR Will Killer, meu amigo aí está arregaçando esse cara, cadê o maluco? Caralho, o cara chegou arregaçando, caralho, por que eu não consigo subir? velho, bagulho bugado, e toma, ah mano, ó o teammate me fudendo velho, sai da frente teammate, sai, sai da frente, toma vacilão, vambora mano, vambora daqui a gente conseguiu liberar um cartão de visita ali bem de boas, os caras já estão tentando dominar a Alpha, mas não vamos deixar não velho, não deixa não cara, deixa eles dominar a Alpha não velho, vamos arregaçar esses viados, ó o pessoal está tudo indo por ali, não estão nem ligando mais para a bandeira depois dessa, mas vamos aqui, velho, eles deviam ligar né, ó já levei, ah ia levar dois, meu robôzão já está ali frenético, já está para arregaçar do arregaçamento, já está o bonde, ele não vou nem botar a cara mano, senão vou morrer, ó o cara já está ligado que eu estou vindo por aqui, ó tomou olé, 19 barra 7, vamos que vamos mano, vou para o cara spawnar ali direto para A velho, ó o meu robô está matando pelo menos um, ó o BR Will Killer, me ajuda aí cara, assistência, como que tu me roubou minha Q velho, como que tu rouba minha Q assim na cara dura velho, não pode velho, estou com só 12 balas velho, puta que pariu, vai matar não, vou pegar a Cudinha aqui, Dark Matter, que foda velho, acho que é do BR Will Killer, bem da hora essa Cuda, aqui não está vendo ninguém, ah o cara pegou o Raps maluco, vamos que vamos velho, mandar o Lightning Strike, bem delícia, ele pegou um no carro e o outro não foi normal mesmo, mas vamos que vamos velho, ó o cara camperando ali já matando mais um atacante, vamos ver se a gente consegue pegar o, o, porra esqueci o nome do Keystreak cara, puta que pariu, eu tenho Alzheimer, não é possível, porra, mas vocês estão ligados qual que é o Keystreak depois ali do Lightning Strike, Cadê o maluco, ali, 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 ah é, morri, porra velho, vacilei, devia ter usado o Pain, pra poder voltar o tempo, muito da hora esse Keystreak, só que eu estou tentando liberar a última, última roupa usando ele, que é você fazer o Double Kill depois de usar ele, rapidamente, só que eu nunca spawno perto de alguém, tipo, de dois caras, é muito difícil, então tá complicado pra pegar o Double Killzido, mas a gente tá tentando aí, que eu tô, eu vou tentar dourar todas as, todas as roupas, é, digamos assim, que é pegar todas as roupas, é, na verdade, a gente precisa pegar todas, eu estou no Pain, eu já dourei, dourei não, porra, tem que parar de falar dourei, eu consegui liberar todas as duas, as duas últimas roupas ali do, dos primeiros personagens, e agora eu tô tentando no Pain, mas tá muito difícil, mas vamos que vamos, véi, BR, o Killer ali representando, mano, com a máquina de guerra, arregaçando o Homem-Formiga, passou ali na frente dele, ficamos 27 barra 9, tá bom até, era pra gente ter ficado na frente do cara, não sei porque que ele conseguiu mais pontos, deve ter pegado raps, a porra toda, então galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, delícia, vamos bater uma meta de like bem da hora aí, se você gostou do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, compartilha as redes sociais aí com os amigos, pra, a galerinha tá chegando aí no canal, vamos bater a meta de, 500 inscritos, e somos os 320 inscritos aí, vamos que vamos, mano, a gente vai conseguir subir nessa bagaça, então, se você gostou do vídeo e é novo, inscreva-se no canal, deixa aquele like, e eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!